Música Muito bem, boa noite pra você ligado comigo, Michael Kenoz, Blitz dos Notícias. É, bacana demais. Chegando com você nesta segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Uma boa noite, hein? Muito bem, você vai falar, Michael, que música é essa, rapaz? Música do Jasper. Muita gente leva do Jasper, né? Eu vou falar hoje direto do Japão. Falou em Japão, eu levo logo do Jasper, né? O pessoal deve lembrar aí da infância, da adolescência do Jasper. Leva dessa, né? Muito bem, mas o assunto aqui é sobre a saúde, né? Nós recebemos aqui imagens direto do Japão com o nosso amigo correspondente friburguense, Marco Matsuyama. Quero agradecer muito, Marco Matsuyama, que tá enviando pra gente diversos vídeos do Japão, né? E como nós estamos aí, em clima aí, infelizmente, né? De coronavírus, falando sobre toda essa situação que a gente tá vivendo no nosso país, né? No momento, o Marco Matsuyama, no nosso país, só não no mundo, né? No Japão também. Marco Matsuyama enviou imagens e vídeos falando de como é um hospital no Japão, né? E eu gostaria, nesse momento, de convidar a você a estar prestando atenção, a estar compartilhando, e estar convidando as pessoas para estarem assistindo conosco nesse momento, né? Uma boa noite, uma boa noite pra todo mundo já ligado com a gente. Obrigado pra Carmen, obrigado pra Johnny, Estela Guedes, a Rosimar também, a Marcele Melo, a Jana Kazuoki Nakanda. Ô, Jana, beijo. Jana, que é aqui do Brasil, mora em Friburgo e é casada com o japonês. A Rose também ligada com a gente, o Alex Pinho. É, vamos lá, então. O abraço aí falando, roda no Botafogo, hein? Vamos lá, o jogador do Japão. Bom, vou colocar aqui, já pra vocês verem de cara, já, ó, a frente do hospital japonês. Marco, ele mandou áudio. Eu vou colocar um pedacinho do vídeo pra vocês, olha só, ó. Vamos lá, vamos tentar aqui, colocar aqui, opa. Ó, dando um pouquinho, dando um errozinho aqui. Vamos lá, se a gente consegue agora. Pera aí. E a internet abençoada, agora foi, ó. Ó, esse aqui é o interior do... É o interior do hospital. O outro vídeo tá dando erro. Vou mostrar pra vocês como é o interior do hospital no Japão. Olha só, o Marco gravou pra gente, ó. Esse aí, gente, é o hospital no Japão. Olha só pra vocês verem, ó. Esse é o interior do hospital. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui, né? Eu vou colocar pra vocês agora o vídeo com áudio. Vou tirar esse fundo aí japonês, né? Vou colocar o vídeo com áudio pra vocês. Preste atenção como é o hospital no Japão. Vamos lá. O Ronaldo Geraldo Luiz enrola, vamos lá. Tá aí, agora pra você, vou saltar aqui o vídeo inteirinho. Vamos lá, então. Como é o hospital no Japão. Essa aqui é a parte de dentro do hospital. Na parte de fora, tem um pequeno problema técnico aqui. Mas vamos lá. Marco, mostra pra gente como é o hospital no Japão. Boa noite, Maiko Queiroz. Aqui é o Marco Antônio Matsuyama no Japão. Estou agora fazendo uma filmagem aqui na recepção do hospital. Que é um dos maiores hospitais que tem na minha cidade. Olha, tem até área de tomar café. Na recepção, na primeira, Saigon. Embaixo tem local pra tomar café. Local super chique. Olha só o chão, tudo carpetizado. Olha. Decoração e tudo. Essa decoração simboliza o mês que aqui no Japão tem uma das maiores festas. Ali está a plataforma na parede ali, dizendo os andares que tem no prédio. Ali a TV falando a numeração dos locais que estão sendo chamados, números que ainda não se apresentaram pra ser atendidos. Ali está essas máquinas aí, é que você coloca o seu cartão e pede pra máquina o número do médico que você vai ser atendido ali, né? Aí dá uma olhadinha o ambiente, como é que é. Vou dar uma voltinha, tá? Rapidinho. Porque eu não posso ficar filmando aqui dentro. Aqui está a história toda do hospital. Aqui está a história toda do hospital. Cada um guichê desse verde que tem aí, que vocês estão vendo, é um guichê que tem apresentações de um local que vai ser médico atendido. Aqui é o setor que você fica sentado, aguardando, pra poder ser atendido. O local é todo com carpete, né? O chão, né? As salas onde os médicos atendem, é tudo individual, cada uma com a numeração. Como você está vendo aí, né? Aqui é um dos lugares mais requisitados. Mas olha bem, são espaços com espaço pequeno, né? Aqui, você senta aqui, né? E vai ser atendido rapidinho. Tá vendo ali a máquina ali? Ela está colocando o cartão dela. Ela vai ser atendida daqui a pouquinho. E ali na TV vai chamar ela. Aqui é o local onde que tira sangue pra todos os tipos de exame que você vai fazer. Como vocês viram, né? É um hospital muito chique. São vários andares que tem. Eu não posso ficar andando, filmando aqui dentro, mas... Estou filmando. Pra vocês terem uma noção como que é o local. Olha os espaços do corredor. Muito grande, né? Eu voltei de novo ao mesmo local que eu estava. Né? E... Vou até... Aqui, ó. Cafeteria, né? Que eu filmei aquela hora. Pra eu filmar um pouquinho pra vocês poderem dar uma olhada. Como que é o local, né? É. Aqui vai pro segundo andar. E é... Tudo de escada rolante dentro do hospital, tá vendo? É um hospital ou é um shopping? É um hospital, né? Aí, banquinho individual pra você sentar à vontade. Né? E assim, é o Japão. Tecnologia, eficiência, governo, né? Democracia. De um país que políticos trabalham com honestidade. Políticos que representam um trabalho muito bem feito. Que representam o povo do seu país, né? Eu vivo nesse país que é um país que tem muita eficiência nas construções, nas suas construções de nível número um. Porque aqui é um país que tem muito terremoto, tem muitas coisas. Você tá vendo as pessoas, né? Aqui é tudo muito rápido, né? E quando você chega na portaria, sempre tem uma mulher ali, ó. Essa mulher aí, ó. De preto que vai ficar ali, parada ali. Ela é uma secretária. Tem uma outra do lado também. Ela vai atender. Quando chega alguém, ela já atende uma pessoa na hora, né? Olha lá. Ali, já tá algumas pessoas que tá pagando pra ir embora. Você não paga pra uma pessoa. Você paga pro caixa eletrônico. Entendeu? E também, tira também a sua consulta também pra ser atendida também no guichê que você quer. É tudo assim. No segundo andar, eu não posso, talvez, filmar. Mas eu vou tentar dar uma subidinha ali em cima rapidinho. Tá aí de volta. Tá aí de volta. Vocês viram, então, aí a imagem aí do hospital no Japão. Gente, detalhe. O hospital é público, tá? Olha só a diferença, né? Do Japão, né? Vamos lá. Olha a diferença, né? Isso é um hospital público no Japão. Vou tirar o áudio e vou reproduzir novamente pra vocês verem a imagem, a gente comentando. Agora vocês imaginem... Gostaria que você que estivesse me assistindo agora falasse se o nosso hospital no Brasil fosse assim. Imagina o Raul Sertã desse jeito, pessoal. Eu acho que o shopping é mais bonito do que o hospital. É mais bonito que os shoppings de Friburgo, né? Não, vamos falar a verdade. O que vocês acham? Dá a opinião. Quero agradecer ao nosso amigo Marco Matsuyama, que enviou esse vídeo, né? Eu vou tentar botar a imagem da frente do hospital que ele mandou também. Um abraço pra Cléia Caetano, Adriana. Falou isso aí, realmente, é que é um país, hein? Tá? A participação aqui da Marlene é doente, se sente confortável e acolhido, né? Rapaz, a Marcele falou que o hospital parece um hotel, né? Marcele Mello, boa noite, né? A Marlene, a Marcele falou que nem parece um hospital. Gente, olha que luxo que é o hospital. Tem até cafeteria dentro do hospital, meu Deus do céu, né? Alessandra Red, boa noite. Primo, mandando um abraço aqui. A Jefferson Dias com a gente. Um abraço pro Alex Francisco, primo do Rony Bambu lá de Monjardim. Um abraço, Rony. Melhoras pra você. Um abraço também pro Hélder Basílio com a gente, Friburgo Web. A Adriana Wanderros, que eles são muito limpos e organizados. Agora, gente, olha só, é primeiro mundo, né? Sala de decoração, tudo isso, hospital no Japão. Olha, é alto nível, né? Olha só, os corredores tudo limpinho, tudo direitinho, acolchoado, carpete. Vocês imaginam só se o nosso hospital público do Brasil fosse assim. A Marlene falando, Raul Santana, o Brasil até a Unimed São Lucas não chega aos pés, falando do hospital particular. Felizmente, não é verdade, né? Mas vocês acham que o nosso país não teria condição de ter um hospital assim? Claro que teria, mas tem corrupção, tem roubalheira, tem um monte de coisa. A gente teria condição. Agora depende da população, depende de todos nós também, né? Quem sabe o dia a gente não chega lá, né? Olha só que coisa linda. Obrigado, nosso amigo Marco Matsuyama, tem enviado esse vídeo pra gente. Eu vou tentar colocar pra vocês agora uma boa noite, tá? Vou ser ligado aqui com o Michael Kerouz. Vou pegar aqui no computador aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar pra reproduzir o vídeo da frente do hospital. Acho que agora eu vou conseguir. Ó, acho que agora eu consegui. Vou mostrar pra vocês a frente do hospital. Que coisa de louco que é. O Marco Matsuyama gravou rapidinho aqui a frente do hospital. Ó, vou tirar o fundo aqui e vou colocar pra vocês agora. Presta atenção como é a frente do hospital. Olha a diferença pro nosso hospital daqui. Vou colocar o áudio. Fala aí, Marcão. Fala pra gente. Vamos lá. Solta aí, Marcão. Alô, Michael Kerouz. Aqui diretamente do Japão. Estou aqui filmando aqui um hospital aqui. Que é pra poder você mostrar aí pro povo brasileiro, pro povo friburguense. Pra Nova Friburgo. Pra poder saber como é que é um hospital aqui no Japão. Olha o tamanho desse hospital. Isso tudo aqui é o estacionamento do hospital, tá vendo? Estacionamento do hospital. Tudo normal. E o hospital tem o nome de uma das maiores empresas de carro no Japão. Chama Subaru. Essa firma que tem o nome Subaru é uma fábrica que fabrica carro, né? E ela construiu esse hospital praticamente pro desempregado ser atendido e pro povo da cidade, que ela tem um respeito com o povo da cidade. Porque o povo da cidade representa a empresa. Porque a maioria dos funcionários são pessoas que moram na cidade. Como vocês estão vendo, um dos maiores hospitais são cinco andares, né? E mais três partes subterrâneas, né? Que tem ainda. Tem pista de helicóptero e tudo. Com base pra pousar dois helicópteros, um do lado do outro, no mesmo local. Eu só não posso filmar lá dentro muito tempo. Mas filmei um pouquinho. E espero que vocês aí ficam vendo aí e gostem dessa filmagem que eu pude fazer, tá? Um abraço a todos vocês e fica com Deus. E eu tô aqui filmando aqui diretamente do Japão. Um abraço a todos vocês, freeburgenses. Fica com Deus e mais um pouquinho do hospital. Tá aí, gente. Viram que bacana? Obrigado, nosso amigo Marco Matsuyama, né? Por mostrar esse hospital. Olha, gente, que diferença, meu Deus do céu. Aqui pro nosso Brasil, né? Rapaz, olha só. Vou colocar de novo a imagem. Obrigado, Marcão, mesmo de coração, né? Tá aí o Marco Matsuyama. Vou pegar a imagem dele aqui, ó. Mostrou aqui, falou aqui com a gente. Aqui, ó lá. Um abraço, Marco Matsuyama. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado, viu? Grande abraço. Tá lá, ó. Direto do Japão. Mostrando pra gente um pouquinho desse hospital, né? Vou voltar aqui a imagem. Olha só que coisa de louco, gente, né? Ó, agora sim, ó lá. Agora eu achei que tava com a imagem. Agora sim, ó lá. Voltei a imagem, ó. Olha só. Que coisa de louco. Esse hospital no Japão. Da Subaru. Olha só. Empresa de carro. É. Alto nível, hein? Meu Deus do céu, parece realmente um hotel. Tá aí, gente. É. Com a imagem direta do Japão, então, do nosso amigo Marco Matsuyama, friburguense, que tá lá no Japão. Obrigado, Marco. Nós vamos voltar ainda, tá? Com mais novidades, mais imagens do Japão pra vocês. Marco mandou também pra gente um mercado brasileiro no Japão. A gente vai tá soltando aí também pra vocês, é, em outro momento. E vamos sempre vindo, mostrando pra vocês a diferença, né, que é o país de primeiro mundo, o Japão. E olha que lá também tem Covid-19, hein? Olha só a situação, né? O hospital de primeiro mundo mesmo, público, ali no Japão, atende funcionários, todos que moram ali na cidade do Marco Matsuyama. Parabéns, ó. Vou falar coisa pra vocês, hein? Alto nível mesmo, alto nível mesmo. Obrigado, Marco, pela participação. Uma boa noite aqui pra Adriano Henneros, que é Ana Maciel, Fátima Silva, a Vera Schirmuth, a Adriana falando, aí o Duane se sente em casa com capricho, parabéns, né? Marlene Teixeira, temos a esperança de você como prefeito. Vamos orar, Marlene, vamos orar, né? Vamos orar, quem sabe, Deus um dia não depara, né? Mas no momento agora, não. No momento agora, eu vou ver a pré-candidata vereador. Vamos lá. A Vera chegou. Conseguimos ver o hospital no Japão e a tenda aqui pertinho de nós. Veremos. Vergonha, né? Vamos lá. Vamos morar no Japão, gente. Falou da tenda do hospital de campanha. No Japão é assim. Aliás, na China construiu o hospital, né, gente? Com 15 dias. E aqui, infelizmente, nem o hospital de campanha foi pra frente, né? O Jackson Braga tá perguntando. É um hospital ou é um hotel? Parece um hotel, né, Jackson? Obrigado, Jackson. Mais um pouquinho, gente, pra vocês verem a imagem do interior do hospital no Japão. Pra você que tá chegando agora, tá aí. Olha só. Coisa de maluco, né? Se você comparar com o Brasil, né? Lindo demais. O hospital no Japão tem cafeteria, carpete, decoração. Olha, é um hospital, hein? Parabéns, né? Um abraço do Niormar, GVZE. Se o Raul Sertã fosse por 10% disso, já seria muito bom, né? Com certeza. Vamos lá. A Malete Teixeira tá colocando o aviãozinho e falou que ela vai pro Japão. Um abraço, Helder. Obrigado pela audiência. Mariusa Munerá com a gente. Bom, vamos encerrando a nossa transmissão. Vocês estão acompanhando a imagem de um hospital no Japão, gravado pelo nosso correspondente Marco Matsuyama. Quero agradecer demais o Marco. Marco, ele é friburguense, mora no Japão e tá enviando pra gente vários vídeos e mostrando como é o hospital no Japão pra gente. Vai ter várias matérias também. Gente, obrigado pela audiência. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Lembrando que amanhã, a partir das 7 da manhã, estaremos de volta aqui, tá certo? No nosso Home Studio com o programa Blitz News, com o Michael Queiroz e a minha esposa, Ana Paula Baloneca. Amanhã, a partir das 7, transmitindo ao vivo também para a 90,1 Nova Rádio Caledona FM. Beijo no coração. Uma boa noite a todos. E vamos pedir a Deus, quem sabe um dia, nós possamos ter um hospital como esse. Olha, luxuoso desse jeito no Japão. Um beijo. Que Deus abençoe. Deixo vocês com mais imagens desse belíssimo hospital no Japão. Gravado por Marco Matsuyama, nosso friburguense direto do Japão. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.